Peguei essa propriedade sem formação nenhuma, então acabei formando tardiamente. Fiquei muito surpreso com o resultado, porque atravessamos um período de estiagem muito grande e eu estou encantado com o resultado. De alguém que não acreditava, para alguém que está encantado. Proprietário do sítio Caruana, o médico veterinário Gerson Moreira, teve dúvidas quanto ao uso da semente Serigold Matsuda, mas pagou para ver. Em São José dos Campos, São Paulo, a primeira área plantada que deu um verdadeiro susto em Gerson, agora enche o produtor de satisfação. A primeira experiência minha com a Serigold foi essa aqui. Também orientado pelo Marcel, a gente quis fazer uma consorciação usando uma fonte proteica junto. E optamos pela Java, porque é uma loguminosa que tem dado um resultado bastante positivo na associação com o MG5 Vitória. Como visto, além da pastagem de braquiária MG5 Serigold, Gerson optou pelo consórcio com a leguminosa híbrida Java para fortalecer ainda mais a qualidade do pasto e do solo. Mas ele nos conta as dificuldades que enfrentou quando achava que já era tarde para isso. Eu acordei tarde para o negócio. Quando foi chegando o final das águas, que o capim já estava bem batido, eu rapidamente consegui um pessoal que veio fazer a aração para mim, e eu plantei isso aqui, comecei a arar isso aqui em abril. E nós plantamos isso aqui no finalzinho de abril, contando com chuva. E a chuva não veio. Nós passamos todo esse período sem chuva. Essa chuva começou a vir aqui em setembro. Em setembro começou a cair um pouco de chuva, e a gente vinha aqui, eu chamava o técnico para ver, porque eu achei que eu tinha jogado o dinheiro fora. Eu vim aqui acompanhar, e era um pezinho aqui, um acolá, muito pouco. Eu não acreditava que formasse. Aí quando começou a chover mesmo, final de setembro, ou tu começou a chover, aí eu comecei a acreditar, daí veio regular, mas agora, como você vê, já está igualando. E eu acho que ela fechou de uma maneira inacreditável. Ela esperou a água vir para ela brotar. Eu, graças a Deus, eu não joguei dinheiro. É, Gerson. Por isso, as sementes Sere Gold são chamadas sementes inteligentes. A germinação é no tempo certo para que a planta não tenha apenas condição de brotar, mas sim de crescer com vigor. E para que, assim como você, nosso cliente não perca tempo, nem dinheiro, e consiga colocar em prática os planos de produzir melhor. Vamos dobrar a área esse ano aqui. Vamos formar, em vez de 10 hectares, nós pretendemos formar mais 20 hectares esse ano. E para que, assim como você, nosso cliente não perca tempo para que a planta não tenha apenas condição de brotar,